Olá, meu povo! Bom dia! Bem-vindos à nossa casa nova! Sim, a voz está estranha porque eu já estou atacada da Reinite, a Liz também, por causa que eu estou mexendo com poeira de caixa. Para quem não sabe, já nos mudamos no vlog anterior. Tem os primeiros dias aqui na casa nova. Se você chegou agora, seja bem-vindo! Nós estamos vindo de Salvador, que a gente mora de Salvador, e viemos morar no Rio de Janeiro! Para quem está perguntando, a gente está morando no bairro Recreio. Muita gente me perguntou qual era o bairro. Nossa, meu cabelo não adianta mexer que está pior, né? Estou tentando dar uma ajeitada, mas não tem jeito não. Seja bem-vindo! Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação, compartilhar com algum amigo, tá? De preferência, compartilhar. É o mais importante, tá bom? E deixa seu comentário aqui que eu respondo todos os comentários sem exceção, tá bom? Então agora, hoje é domingão, vamos começar um novo vlog. Seja muito bem-vindo, tá bom? E vou contar para vocês o que está acontecendo mais ou menos aqui na nossa vida. Então, vamos lá! Ontem eu aproveitei que eu fui na minha sogra e lavei umas roupas lá. Lavei roupas de cama porque estava tudo com cheiro de mofo, então só para a gente dormir. Roupas de cama, que é lençol e toalha da Alice, toalha nossa, fronha, essas coisas. E já secou aqui porque seca muito rápido. O sofá, tiramos as embalagens dos negócios aqui, mas essa semana devemos mandar o moço vir limpar. Tiramos esse tapete da Alice, a televisão está aqui no chão por enquanto, mas não tem nem cabeamento para instalar e ainda não temos internet, né? Por isso que eu fiquei sumida aí uma vida da internet. Eu acabei de liberar esse monte de caixa aqui, ó. Tá vendo a bagunça aqui que a gente tomou café? Ainda falta instalar a máquina de lavar e a gente vai lavar as cortinas logo mais para poder colocar elas no lugar que ontem a gente comprou o varão, enfim, no shopping. Ainda tem esse monte de caixa aqui que eu estou desfazendo. Agora isso aqui é coisa da sala, ó. Só vai poder desfazer quando chegar o painel. E agora eu estou fazendo, estou abrindo isso daqui e peguei a câmera para mostrar para vocês que eu vou botar roupa, mais roupa no lugar. Aqui são prateleiras, ó, que a gente ainda vai arranjar um canto para botar. Isso daqui eu não sei nem o que que é. Ah, eu acho que é os quadros. Esse daqui é os quadros. Ah, que roupas sujas. Aqui são roupas de guardar, roupas de frio, sabe? Luva, né? Para quando a gente viaja para o frio, né? Que é de pepichilho, para a neve. Então tem muita roupa de frio aí. E aí eu deixo guardada lá em cima. Não vai ficar no guarda-roupa da Alice porque no meu já não tem mais espaço. O quarto da Alice ainda está nessa zona aqui, que é o que eu vou pegar o próximo. O banheiro eu já dei uma organizada mais ou menos, mas a gente ainda tem que comprar o tampo do vaso. Tem que comprar a cortina para o banheiro. Vou botar a cortina mesmo, não vou botar a box, porque é provisório. Se a gente for pensar em ficar mais tempo aqui, a gente vai pensar no box, né? Porque o apartamento não é nosso. E aqui falta um espelho ainda. Vou comprar um espelho também. Aqui eu já arrumei. Botei os negocinhos que eram lá do meu outro banheiro, que esse aqui é de sabonete. Esse aqui é só... É porque eu vou tirar isso daqui daqui, tá? É só porque o Bruno fez a barba agora. E eu deixei aqui. A gente estava usando esse. Eu quero que a gente comece a usar o banheiro da suíte, para esse daqui ficar sempre arrumadinho para as visitas. Aí eu botei um álcool gel aqui. Esse negocinho de cheiro ainda está fechado, porque não adianta nada, porque o banheiro ainda está nessa zona. E botei essa florzinha aqui. Aqui é faca para abrir caixa. E aí tem que botar o tampo e comprar também aqueles negócios de porta papel higiênico, sabe? Porta shampoo também, que não tem. O chuveiro daqui é quente, aí tem esses dois negocinhos, é desse jeito assim, normal. Aí um lado é gelado, um lado é quente, aí você vai abrindo e controlando. Porque aqui é a gás. E podem ver que no banheiro aqui não tem, como que fala? Não tem janela, tá? E botei os champuzinhos ali no chão. Aqui está pano velho mesmo que a gente botou, porque o Bruno faz uma zona. Quem tem marido em casa sabe que marido parece um pato quando toma banho. Molha tudo, né? Ainda mais que está sem cortina. Aqui é a bicheira, que era do quartalice, que eu acho que vou até desfazer. E tenho que comprar uma para cá por enquanto. Já arrumei esse armáriozinho aqui embaixo, botei coisas de medicamento. Botei uns remédios, desodorante e ali coisas de cabelo. Tudo coisa de cabelo. Aí no meu eu botei coisas de maquiagem. Aqui no meu quarto ainda está, ainda estou arrumando. Esse dredom aqui peguei emprestado da minha sogra para a gente se cobrir. E o da minha sogra também, porque os nossos estavam todos sujos. Estava fazendo nebulização na Alice, ó. E aqui no meu quarto eu vou fazer esse cantinho. Como o apartamento é bem menor do que a casa que eu morava, eu não vou ter uma penteadeirinha. Então, aqui esse canto aqui vai ser minha parte de penteadeira. E eu pretendo concentrar tudo aqui. Dar banho na Alice aqui, a gente tomar banho aqui no dia a dia, que é para poder... Esse daqui ainda está sujo, tá gente? A gente não lavou esse banheiro não, tanto que o balde está aqui. Só lavamos o outro. Esse daqui está cheio de poeira. Então, eu vou tentar concentrar tudo nesse banheiro aqui, para a gente poder não sujar o de visita, né? Quem tem dois banheiros tem que fazer isso. É, aqui embaixo eu botei aqui, vai ser perfume, creme, essas coisas assim que eu uso mais. Pente, sabonetinho da Alice. E aí, aqui embaixo, maquiagem. É, estamos tentando nos virar, né? O guarda-roupa também, ó. Eu já dei uma ajeitada mais ou menos. É, aqui eu botei as partes de coisa do Bruno. Aí, aqui, ele deu uma bagunçada já, né? Porque eu já tinha organizado. Ainda sei o que essas camisas estão fazendo aqui. Sendo que aqui... Ó, ele já desorganizou, enfim, eu tinha arrumado. Aqui seriam bermudas estampadas ali, de cores lisas. Aqui, camisas, camisa velha. Além da coisa que ele quase não usa. Inclusive, aqui também, lá atrás. Ele é bem fundo, esse guarda-roupa, ó. Cabe muita coisa. Aí, aqui, eu botei os sapatos dele aqui em cima. E embaixo, os meus. E ele é bem fundo também. Cabe muita coisa lá pra dentro. Só que o Bruno já desorganizou, né? Porque aqui era... Caracão, é fogo. Ele já foi botando as coisas em qualquer lugar. Aí, aqui... Ainda não terminei, porque eu vou desfazer a mala agora. Com as minhas roupas. Lá em cima vai ser aqui do lado de cá, lençol e fronha. Também não tá organizado direitinho, dobradinho certo. Porque tudo isso aqui eu vou ter que lavar. Tava tudo dentro de caixa, então tá tudo com cheiro de mofo. Então, eu vou ainda lavar tudo isso. Eu só, tipo, organizei pra eu saber como vai ser o espaço, né? Pra eu ter uma noção. Mas eu vou lavar tudo isso ainda. Do lado de cá é toalhas de banho, toalhas de rosto. Na frente aqui é fronha e atrás é lençol. Aqui eu vou botar minhas roupas ainda penduradas. Aqui eu botei bolsas, né? Que também tá mais ou menos... É porque eu tô botando as coisas não tão organizadas, porque a gente tem noção do espaço. Aí depois eu organizo corretamente. Aqui as gavetas, a primeira calcinha sutiã, essas coisas assim. Essa daqui é roupa de praia, né? E pijamas. E essa última aqui vai ser umas blusinhas minhas. Sobrou uma gaveta, né? E do lado de cá... Vamos ver. Ainda tem essa parte aqui e essa daqui. Que isso aqui eu devo armazenar coisas que não usa. E do lado de cá vai ser shorts. É porque o Bruno enfiou a fralda aqui agora e os laços da alice. Porque o quarto da alice ainda não tá dando pra botar. Aqui são shorts. Shorts de academia, shorts de tecido e shorts jeans. Ali embaixo são calças. Lá atrás é calça jeans e na frente é calça de pano. E embaixo ali vai ser documentos. Vou deixar meu computador, essas coisas assim. Tá bom? Então estamos ainda trabalhando na organização de tudo. Deixa eu agora abrir essa mala e tentar botar tudo que tá dentro dessa mala guardada pra eu já ir diminuindo as coisas. Antes de o Bruno chegar. Se não ele fala que eu não fiz, né? Como eu sempre falo pra você. Antes de o Bruno chegar. Porque daqui a pouco a gente vai sair. A gente vai ter que procurar as coisas que tá faltando ali. O negócio da cortina, o tampo do vaso, as coisas. Tá bom? E eu vou tentar levar vocês também. Se não for na rua, perigoso. Porque eu ainda tô meio receosa de filmar as coisas aqui no Rio de Janeiro. Minha boca tá ressecada, né? Então é isso, gente. Vai clicando no gostei. Não esquece. Deixa um comentário aqui. E compartilha com alguém também. Se você gostar aqui do canal, tá bom? Fala, ai, conhece o canal dessa menina aqui. Ela é gente boa. Tá bom? Beijo. Voltei. Resolvemos cobrar um frangão. Um frango daqui, ó. Show. Fomos lá no terreirão. Quem aqui de recreio vai entender. É... Ó, veio frango. Já tá em todas as coisas. Vem com batatinha calabresa. Vem com feijão tropeiro. E farofa. E eu tinha trago da minha sogra arroz. Tinha cozinhado brócolis pra Alice lá. Porque a gente tá sem fogão ainda, né? Então eu fiz um vasilhão de brócolis. Ela tá comendo. Trouxemos também feijão da minha sogra. E... Refrinho. Aí eu vou comer agora o meu pratinho. O Bruno já tá comendo com a Alice. Aqui na varanda. Fazendo bagunça. Tá que come ali, ó. Papai. Já tirei a cadeirinha pra gente começar já... Entrar na rotina. Tipo, eu vou botar o vestido de princesa por cima da roupa que ela tava, ó. Tá comendo? Tá? Tá, amor? Tá gostosa da comida? Tá, filha? Botando franguinho. Ah, você tá botando franguinho ali na outra, né? Tá botando tudo junto nessa. E aí nós compramos na rua. Esquecemos do fio, do negócio da TV. Mas já compramos, deixa eu mostrar aqui. Um varão pra pôr as cortinas no banheiro. Comprei duas cortinas. Essa daqui vai pro quarto, de bolinha. Eu preferi essa estampa, acho que pra outro, né? Daqui. Que é mais neutra. Mas ele falou que aquela ali é mais ruimzinha, mas... É, fraquinha. E essa daqui... Que vai ser pro banheiro de visita. Assim, o de bolinha azul. Né? Vai ser cortina mesmo. E comprei umas tampas de... De vaso. Peraí, deixa eu mostrar aqui. É, foi... Um cinza e um beijo. O beijo é daquele mais fofinho, Que vai ficar aqui no de visita. E o outro é mais simples. Vassoura? Tá, vou pegar pra varrer, que a Alice sujou o chão todinho ali. Agora eu vou comer minha comidinha, é delícia. Ai, eu trouxe uma macarronese, que a Suelen fez ontem, Mas também na casa da minha sogra, no churrasco do meu sogro. Ah, fizer uma feira, pra falar a verdade. Então agora nós vamos comer, e eu tô atacada da rinite. A Alice, que adora, acha uma coisa aqui no meio da bagunça. O negócio é achar o que, filha? A bolsa. A bolsa? A bolsa vai levar. Ah, vai levar pra onde? Pra levar pro tapete. Ah, pro tapete. Tá bom. Enquanto isso, já dei mais organizado. O Bruno tá montando a cama da Alice ali. Olha ele, tá ali no canto escondido. A bicicleta a gente vai levar lá pra baixo, pro bicicletário. Enquanto ele monta ali. A Alice está aqui, brincando. Né, amor? Pode não. Pode não o quê? Pode não? Mãe. Oi? Mãe, levar a bolsa. Levar a bolsa? Tá bom, vou levar. Pum, 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 pum. Gostosa. Mãe, mãe, comidinha abri. Abri? Que comidinha é essa? Mãe, comi. Ah, só comida. Ficou lá na varanda, né? Mãe vai lá pegar. Seu pai deixou lá. Foi dar o almoço dela. Nossa, vai estar um vento. Dá pra vocês verem o vento aqui. Vai estar um vento, um vento. Dá pra ver aqui os negócios voando. Não sei como que esse povo tá aguentando ficar na piscina. Porque tá ventando pra caraca. Ó. Eu de fofoqueira, filmando o povo na piscina. Ó como tá ventando. Quê? Não dá pra fazer nada sem a Alice tá mexendo nas coisas. Não tá furando o varão da cortina. Pra, enfim, termos privacidade, né? Que a casa tá toda aberta. A gente não consegue nem dormir tranquilamente. Porque as pessoas dos andares de cima estão vendo a gente. Mas aí, essa criança aqui mexe em tudo. A bagunça. O que você tá comendo escondido aí? Tô que maravilhosa, tacadíssima. Dá rinite, sinusite, gripe, tudo que vocês imaginarem. Dorminada à noite. Ó. Queira subiscada. Essa menina. Dá um trabalho. Alice. Ó. Já tava subindo. Eu olhei pra vocês aqui e ela já tava subindo. É... Ó. Tá vendo o meu nariz aí. Chega tá inchada. Atacadíssima. Poeira. Poeira já, ó. E a Alice puxou pra mim a questão da rinite. Ó. Minha garganta tá com a íngua aqui. Tô péssima. Mas tô... Estamos aqui sobrevivendo aos trancos de barrancos. Vou fazer comida já, já. Já tirei algumas coisas. A criança já tá aqui, ó. No quarto dela. Nessa bagunça. Essa bala aqui tá cheia de brinquedo. Eu vou reorganizar dentro do guarda-roupa. Ah, nem mostrei que eu organizei já o guarda-roupa dela. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Aí aqui eu botei... Botei os vestidos, ó. Ainda falta muito vestido que ficou na gaveta. Não tá organizado, não. Tá só colocado no cabide. Depois eu vou organizar. Vem pra cá. Onde você vai? E aqui os sapatos. Ainda tá faltando sapato. Porque ela tá em uso, né? Em alguns. E ali em cima as roupas de cama dela. Manta. Essas coisas. E aqui... Alice! Vem pra cá. Sozinha na varanda, ó. Pegou os negócios. Olha isso. Depois eu termino de mostrar o quarto pra vocês. Enquanto isso, vai deixando aqui nesse vídeo os comentários. Alice... Deixa eu ver. Alice não para quieta. Que é a hashtag que eu vou mandar beijo, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários. Alice não para quieta. Que eu vou mandar beijo pra você. Ó, que ela continua aprontando. E tem brinquedo aqui. E tem poeira. E tem tudo misturado. Tem aquilo ali. Não, eu vou botar tapete. É pra botar? Peraí que a mãe vai soltar o nariz. Nossa, eu tô acabada, destroçada. Grupo do Bruno. Ele não silencia grupo, não. Nunca vi isso. Ai, eu tô fazendo comida. Tô fazendo aqui na airfryer. Que bagunça aqui, ó. Vou botar na mercadinha. Tô fazendo franguinho. Na airfryer. E aqui no micro-ondas. Eu tô fazendo esse nhoque aqui, ó. Comprei esse nhoque. Aí tá tendo que pra fazer no micro-ondas. É só botar molho de... Uma vasilha funda. O nhoque no fundo. E o molho de tomate, gente. Desculpa aí a aparência. E eu falar assim. Tô mal. Minhas costas doendo. Dois de cabeça. Tô péssima. Enfim. Tô tentando de fazer comida pra ver Sally se come. Se ela não dormia antes, não é? O fogão ainda não chegou. O moço veio fazer a instalação do aquecedor hoje à tarde. E o moço do gás até já veio da SEG. Mas se não tem fogão, precisa ter o fogão. Agora tá terminando de fazer comida. Gente, a vassoura. Quebrou no primeiro dia de uso, olha isso. O Bruno pagou 50 reais numa vassoura. Não é ficadinha aqui perto, que é vassoura de quepelo. Que não pode arranginhar o porcelanato e não sei o que. E a vassoura quebrou no primeiro dia. Aí ele já foi lá. O cara foi pôr e levá-la pra trocar. Não é possível, né? Fui. Deixa eu terminar de preparar minha comida. Pra cá, Alice. Tem poeira aí. Vem pra cá. Vem. O papai tá furando aí. A gente pôr a cortina, né? Bom dia. E aí, amor. Estamos comendo pãozinho. Nós estamos comendo pãozinho, filha? Pai, pai, pãozinho. Pãozinho, ó. Vamos tomar café agora, comendo pãozinho. Que delícia, filho, pãozinho. Tá gostoso, amor? Vai cair o pão. Já acordei melhor, graças a Deus. E estamos tomando café aqui na varandinha. Hoje, enfim, vou vim estar na internet. Aleluia. 11 da manhã. Estou esperando ansiosa por isso. E o cara vai instalar o aquecedor também, que ele não veio ontem. Estamos, então, encaminhando as coisas. É quase tudo no lugar, né? Tá bem adiantada a vida. Falta abrir um furão de prateleira hoje no cordalice. É que parecia que um cabelo. E aos poucos a casa vai ficando em ordem. Vou ficar. Dente de lá, já tá quase todo radical. Saiu já. Ó. Pãozinho. Ah, com medo de um furinho. É que a mãe tá aqui, eu não conheço. É muito artista essa minha. Olha, mamãe. Ela é brilhante. Ela é brilhante. Ela é brilhante. Pega, mamãe. Ela é brilhante. Pega ela, ela. Pega ela, ela. Olha quem ela. É o au au? Ele gosta de cor, pai. Ele já tem nome? Eu botei nome dele, o Sheik. Sheik. Mas ontem ele sumiu da filha, mas nós ficamos oito, nós dois. Aí, filha. O filho já, eu já não tinha a gente procurar. E ele já começou logo a falar. Deu fim no outro, deu fim nesse também. É porque ele é pequenininho, tem que ter cuidado mesmo. Esse aí brinca, né, filha? O bruxo não brinca nada. E esse ela é vim pra ela pegar, né? Dá pra ela mandar no cachorro. Daqui a pouco ela vai engarrar nela, pessoal. Não, au au au. Engarrou ainda agora nela, velho. Hã? Engarrou ainda agora nela. Ô, tailandesa, ela parece uma tailandesa. Tá pegando sua baby live? Não, não. Não, não, não. É o au au da vovó? Oi? 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 Deixa eu pegar. Ela tem medo não. Tem hora que ela fica com medo, hein? Então, ela tá te ganhando. Passa, faz carinho nele. Passa. Passa ali nele. Tira chinelo enorme daí. Ih, ela tá filmando aqui. Tira esse chinelo daí. Nossa. Foi legal, legal. Foi legal a tailandesa. É a tailandesa. Pega ela, ó. Ó, Gabi, bota uma aguinha que tá sem água, Gabi. Ah, é mesmo? Não, não tem água. Sem água? Tá bebendo. Mas essa água já tá... Já tá bebendo. Bota. Vem. Vem. Vem, garoto. Ele gosta de cheirar o cangote da gente. Futa. Sai pra lá, uau, uau. Olha, ele quer brincar, filha. Deixa eu parar, uau, uau. Não pega Alice, não. Não pega Alice, não. Vai pra lá, uau, uau. Uau, uau, vem colinho da Alice. Vem no colinho da Alice. Vai lá, pega ele, filha. Tem que pegar ali de costas. Costa, cadê? Que é da unha dele. É, da unha dele. Chama ele aqui, que eu boto no seu colo. Vem cá, uau, uau. Vem cá, uau, uau. Tira a mão do olho, a mão suja do olho. Vem tirar foto com a gente. Vem cá, vem. Fica aqui do lado do uau, pra gente tirar foto. Ó, sorri. Pronto, vai pra trás, pra mamãe tirar foto. Alice, olha eu aqui, aqui. Tronto, vai lá. ... Obrigado.